Você vê, toda vez que o Vasco pega aqui e organiza, é uma bola perigosa, tá aí. Olha o gol, Romário, ajeitou, Romário, goooooooool! É do Vasco, é dele! Romário, segundo gol do Vasco! Ele estava muito perto deste gol, Vasco da Gama 2! Cabo Friense, zero! Vem Juninho, com a bola dominada, briga, caiu, pênalti! Pênalti a favor do Vasco, Juninho Paulista derrubado! Romário contra Flávio! Ele está dizendo que ele vai bater na esquerda dele! Romário, bateu! Oh! É do Vasco, Romário de novo! E o Flávio pulou certo, quase pegou! De novo pra você! A bola passou muito perto da mão do Flávio. Vasco, três! Cabo Friense, zero!